E na questão dos depoimentos, pra quem não viu a série, a gente também fez os depoimentos do Roger, né, do médico. E, porque a gente, ele, quando ele começou a ser acusado, ele falava muito também, negava, dizer que as mulheres eram loucas, eram sempre umas coisas assim, bem beijadas, a gente achou que era importante botar aquilo também. Ele falou, a gente quer ouvir. E fizemos inspirados mesmo nas coisas que ele falava, que são horríveis, e ele falou, caramba, eu acredito que esse homem fala, não, ele fala assim, né, os homens abusadores falam assim, e é sem problema. Sem problema. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu via a série, fiquei apaixonada, ficava esperando quinta-feira, vidrava, fiquei, adorei, de máxima fome, começou, me pegou muito. E eu achava incrível também como ele ia pra religião, né, ele venerava, vamos rezar. E a gente ficava na dúvida se aquilo realmente ele sentia, ou se era uma manipulação. A gente gostava bastante de fazer essa parte. Eu acho que ele sentia mesmo, a minha opinião eu acho. Eu acho que realmente, principalmente o que ele chamava a mulher, tinha aquela coisa que a mulher dele é como fala toda. Essa questão da religião está na pesquisa que o jornalista fez, isso, por exemplo, acho que é muito interessante como a gente vai tratando as peças de quebra-cabeça na pesquisa pra montar a história que fica mais forte de ser contada. A obsessão religiosa dele era uma coisa que a gente, estava dada na pesquisa, que o jornalista, não, mas é ótimo, isso a gente não sabia. Isso a gente não teria como saber apenas pelas matérias, mas uma pesquisa mais aprofundada que o jornalista investigativo conseguiu levantar isso e ver que realmente todas essas coisas dele eram justificadas por Deus, sabe? Então, o que torna o personagem, uma contradição absoluta. E que é uma contradição bem comum, né? É muito comum os abusadores terem discursos religiosos. Então, a gente falava, poxa, vamos poder votar e não estamos mentindo. É, uma das cenas, assim, das sequências que eu mais gostei, assim, de como ficou, foi uma cena que a gente fez justamente. Ele está rezando com a família, ele puxa uma ave maria e todo mundo começa a rezar e essa reza segue por cima de uma cena de estupro. E eu me lembro que na época a gente falou assim, gente, será que vamos censurar essa cena porque a gente vai arranjar, sei lá, a briga com as pessoas. Mas é isso mesmo, porque na vida dele era tudo misturado, estuprava e rezava. E esse tipo de edição só dá para fazer na dramaturgia e é uma forma de você potencializar a narrativa. Você não pode sonorizar um documentário, um ateu jornalístico com a aquaria por baixo, você tem todas as cenas de estudo. Claro, de boleza. De boleza. E quando você constrói essa narrativa na série, você entende... A gente fala no terreno do simbólico, né? E aí no terreno do simbólico a gente... Vocês tiveram algum contato com algum dos vídeos? Sim, a gente teve, mas mais no final do processo, porque era muito delicado como abordar isso, até porque eram várias, né? Tem algumas que não se entendem entre si, inclusive. Elas passaram muito tempo juntas, a gente já pegou esse processo, já tinha acabado. E como a gente não queria, tem uma das vítimas, que ela é mais claramente uma personagem, porque ela tinha um lugar na história que não tinha como a gente fazer misturas de personagens. Mas ela é uma vítima que tinha sido abusada por ele adolescente, quando ele ainda era fazer residência no hospital, ele não era um especialista em fertilização. E ela, quando viu ele já começando a ficar famoso, ela ligava para os jornais e falava, esse homem é um monstro, esse homem é um monstro, e ninguém acreditava nela. E ela depois se juntou a essas mulheres. Então, esta era claramente, realmente, uma das vítimas, que era a Teresa Cordiola. As outras, era realmente, a gente fez uma mistura de público. Então, a gente viu todos os depoimentos milhões de vezes, a gente leu tudo o que elas tinham dito, inclusive, nos autos, né? Assim, o que era que se dizia e construiu os personagens ficcionais. Estava previsto, desde o início, que no último episódio elas falariam. A gente teria um desfecho com as mulheres falando. Depois, isso acabou mudando um pouco. Até a Bárbara Paz fez um documentário com elas depois, chamado a sede.doc, onde elas falam, que foi uma coisa feita para o Globoplay. Mas a gente, no final do processo, teve um contato estreito com elas, assim, e foi bem... foi fortíssimo. Eu acho que, para elas, revirar essa história foi muito dolorido, né? Como todo mundo aqui pode imaginar. Foi muito, muito sofrido mesmo. Mas tem uma sensação de que, sim, de que bom que se falou de novo do assunto pela voz delas, né? Sim, pelo ponto de vista delas. Isso elas não tinham visto ainda, né? Com esse nível, né, de alcance e tal. Porque a ficção vai nos lugares onde o documental e o jornalismo não vão, né? São abordagens diferentes, assim. E eu acho que até, assim, quando a gente sintetiza... A gente tem... Estou aqui com a sentença na mão, a gente leu 195 páginas da condenação dele, tem os relatos e tal. E aí você fala, como é que a gente vai sintetizar? Já 200 pessoas foram ouvidas, 37 mulheres foram, né? Ele foi responsabilizado pelo estudo de 37 mulheres, mas 200 foram ouvidas. A gente não tem acesso à investigação, mas a gente tem acesso à sentença quando ela é dada, né? E aí, acho que até... E na sentença você não tem, se você ouve o relato, mas esse relato não diz se essa pessoa... Tinha uma cara de uma pessoa de classe média, se ela tinha uma casa assim, assim, assada. Se essa pessoa perdeu o emprego, se essa pessoa... A gente tem muito pouco acesso, através da sentença, de qualquer tipo de coisa mais pessoal ou subjetividade dessa mulher. A gente consegue, através da sentença, ver a similaridade dos relatos, que é, por exemplo, um dos dados importantíssimos, né? Porque todos contavam a mesma história sem se conhecerem, né? E eu acho que isso, de certa forma, traz um pouco de conforto no desconforto, sabe? A gente não tá aí na série fazendo tudo o que aconteceu com você, especificamente. Uma personagem tem coisas que aconteceram com outras pessoas. Então, quem vai estar vendo do outro lado é um sujeito que tá vivo ainda no tempo presente, sabe? Então, ela vai ver, mas assim, isso aconteceu comigo, mas a sequência disso não foi bem assim. Mas esse não foi bem assim pra você, foi o bem assim da outra. Então, de certa forma, sintetizar o personagem puxa pro coletivo. É louco isso, mas é... Quanto mais você pessoaliza, mais espaço pra universalizar. E foi isso que a gente tinha, o nosso sonho era que isso conseguisse acontecer, né? Tem um dado interessante que me assombrou. Quando a gente tá naquela clínica de fertilização, ele falou que todo mundo sabia. Eu nunca me esqueci disso. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Eu já conheço vários médicos, médicos, assim, sou líder do geral. E aí, porque... Não, o seu pai é um ouvinte, tá sério. Ah, minha, pois é, eu já tinha ouvido várias histórias. Eu disse assim, em todos. Teve um dia que o médico me falou assim, ah, pois é, eu já tinha ouvido várias histórias, não sei o que. Eu falei, mas por que ninguém falava? Eu falei, mas por que ninguém falava? Ele falou, ah, é complicado, né? Porque, por exemplo, agora aqui do meu lado tem um otorrino, não sei o que. Eu já vi várias vezes mulher sair gritando. Eu falei, não, você não faz nada? E ele falou, não, pois é, colega, é estranho. Bom, aí você entra nesse mundo maravilhoso, né? Do corporativo e do médico também, que ele foi super protegido. Vários, depois a gente ficou sabendo, várias dessas mulheres já tinham feito denúncia no Conselheiro de Norte de Medicina. E não, já vai dar. Ele controlava tudo o que estava acontecendo. E aí, assim, porque eu acho que, deixa eu fazer uma parte aqui, entra como a gente falando de linguagem aqui, né? Porque isso aqui é a ironia. Os fatos, os índices já nos dão, né? Todo mundo sabia, fica louco. Todo mundo já sabia. Os índices já estão marcados. Isso aqui, então o que falta para mudar? Que é bonito estudar, né? E aí a gente, falando de linguagem, assim, porque eu lia as sentenças e eu chorava horrores. Eu dizia assim, meu Deus, esse projeto é um projeto da vida, mas que sofrimento. E eu chorava no teclado, pingava as lágrimas do queixo, assim, dentro da sentença. E ao mesmo tempo você olha e diz assim, não dá para botar a vítima 23 falando novamente a mesma coisa. A vítima 23, se eu puser na televisão a vítima 23 falando a mesma coisa, a pessoa já também se acostuma com aquela narrativa, de certa forma. A gente conversava sobre isso. E a diferença das linguagens, a linguagem de uma sentença. Quer dizer, se a mulher foi ouvida, mas ela foi ouvida por um escrivão que traduz o que ela fala com a seguinte linguagem, né? Acrescentou que o acusado é bem maior e bem mais forte. Ele ficava com as feições modificadas, a respiração ficava assustadora e usava de muita força de modo que não tinha como reagir. Quer dizer, olha a linguagem, né? Que é outra linguagem. Nas duas oportunidades, o acusado a segurava firme para poder conseguir o que ele queria. O acusado a imobilizava com o corpo dele de forma... É, a mulher não está falando. De forma que ele possa tocar no seu corpo. Ele colocava o joelho no meio dele e de suas pernas. Forçado que permanecesse de pernas abertas. Você fala, cadê o eu? Eu. Aqui é o acusado. A vítima 23. Então, continuava na sentença, apesar de tudo ter sido favorável a elas, elas continuavam... Mas a dificuldade de ser sujeito, né? De ser sujeito. Você não é um sujeito. Mas você não acha que quando vocês condensam os personagens, isso não é também um recurso, né? Da adaptação, do roteiro. Mas isso, para quem assiste, essa identificação não cria uma rede de força prudente, né? Que é possível assistir, escutar, se identificar e também fazer alguma coisa disso, né? É, acho que a intenção foi essa, né? E tem uma medida muito difícil mesmo, e acho que do ponto de vista da execução, né? Da Amora viveu esse desafio, depois na montagem, até o final, né? Assim, o que se mostra, o que se insinua e como se mostra? Porque é um negócio tão doloroso que, assim, se a gente for mostrar tudo, né? A gente, cara, acende a luz aí, mostra tudo do jeito como for, fica do nível do insuportável. Tem muita gente que não consegue assistir, né? A série, porque mexe... Quem já sofreu abusos graves e tal, é muito dolorido. Por outro lado, não mostrar nada, deixar tudo sempre atrás da porta, também é mentir, porque, na verdade, elas viveram aquilo. E a gente queria que, se tivesse, realmente, que entrasse dentro da pele delas. Então, não dava pra também não mostrar nada, né? Então, essa sutileza do aonde mostra, aonde esconde. A verdade é fazer doer. Quanto você vai fazer doer? É, é, até onde... A gente não quer que seja totalmente insuportável pra todo mundo, que todo mundo vai desligar, mas também não é pra não, né? Pra não dar a dimensão do negócio. É uma medida muito difícil. É, super difícil. E a Amora e a Joana Javascki, também, que é diretora-geral da série, elas acertaram muito nisso. A Amora veio com um entendimento muito certeiro que a gente tá falando de poder e não sete. Então, a maneira de abordar as imagens, né? A Rafaela participou enormemente dessa pesquisa iconográfica e tudo, e que isso tem a ver, que isso vai desde a palheta de cor até o empatramento, até o ritmo da cena, vai estar tudo lá. Que é o que você... O nosso medo é dizer assim, meu Deus, já pensou se essa cena de sexo ficasse excitante? Não, vocês eram mais mulheres da equipe de escola? Além de nós, tinham mais uma pesquisa, dois, dois... É, a Eduarda Agevedo, que fez a pesquisa, foi a primeira a entrar no projeto junto comigo, e depois o Pedro Barros e o Fernando, que escreveram com a gente, foram bem importantes também, porque senão também... Tinha homens também. Tinha homens também, e o Fernando pedia... O Fernando fez muitos dos depoimentos do Roger, porque ele ia para uns lugares que eu olhava e falava, cara, ok, né? Eu não teria... Mesmo vendo aqueles depoimentos do Roger real, ele fazia muito melhor do que eu, assim. Então, foi importante ter essa mistura, mas acabou que a Amora e a Joana, que eram diretoras, tiveram um papel ali muito importante. Teve bastante mulher o tempo todo, assim, na equipe também. É.